Essa foto aqui que tá escrito antes. É deles aqui, aposto. E o depois não veio? É ele. O depois é ele. O milagre tá aqui, ó. Tá aqui. Esse moço bonito aí? Sim, senhor, aposto. É o milagre de Deus. Mas ele tava derrubado demais, hein? Ele tava quase morto, né? Semblante de morto mesmo. Esse rapaz aí, aqui daquela foto? Sim, senhor. Seu nome, filha? Meu nome é Karina. Você mora onde? Mauá. Mauá? Isso, somos a região de Mauá. Por que esse moço tava assim? Foi algum acidente? Alguma coisa? Não, ele teve apêndice. Ah, estourou, né? O apêndice. Não chegou a estourar, ele foi pro médico. Não, não é apêndice. Não, é apêndice. É, apêndice. Todo mundo tem apêndice. Só quem tira que não tem, né? É. Mas teve o apêndice. Isso. Apêndice. E aí ficou ruim. É, ele foi pro médico. E a dor é insuportável, né? Insuportável. Só que ele ficou 14 dias com dores. Porque ele ia no médico, o médico falava que era Covid. Jesus, Covid? Isso. Ele ficou 14 dias, né? Tudo na conta do Covid. Tudo na conta do Covid. Sujeito com apêndice, tempo de estourar, contaminar todos os órgãos por dentro, matar, porque aí acontece isso. Acontece sim. É. Eu não sou médico, mas também não sou tão orelhinho assim, né? Eu sou lá de Cisneiro, afinal. Então, o moço tá bonitão agora, pelo jeito que Jesus salvou ele, filha. Jesus tirou do leito da morte. É? Tirou do leito da morte. É? Você viu ele lá sofrendo? Vi, acompanhei, eu fiquei com ele no hospital. E aí, apóstolo, ele fez uma cirurgia já de emergência, porque depois de 14 dias o intestino já tava podre. A médica falou pra mim que tava podre. Ela me chamou, me tirou de perto dele pra não assustar ele e falou que tava podre. E aí fez a primeira cirurgia, e aí depois abriu o ponto por dentro, vazou as fezes dele, tudo por dentro. Aí teve que fazer uma segunda cirurgia pra tirar e limpar tudo de novo os órgãos dele. Tirou todos os órgãos pra fora pra lavar, colocou pra dentro e costurou de novo. Aí ele foi pra segunda cirurgia, tirou tudo pra fora de novo, que sujou de novo. E você orando, pedindo a misericórdia de Deus, né? Pedindo a misericórdia de Deus. Os obreiros da sede de Mauá, o nosso bispo Cássio, a pastora Simone, são uma benção, todos em corrente de oração pela vida dele. Deus respondeu. Respondeu. E aí ele foi pra terceira cirurgia, meio que desenganado já, porque aí o médico me... Ah, foi desenganado, né? É, aí a junta médica me chamou, e falou assim pra mim que ele ia ter que... que eu não poderia mais ficar acompanhando ele, que ele ia pra UTI, porque ele já tava em estado gravíssimo, e que ele ia fazer uma cirurgia muito complicada, que ia ter que ficar usando bolsa de colostomia, colocar um pedacinho do intestino pro lado de fora, porque já tava muito difícil, ele tava muito grave. É seu marido? É. E esse bebê? É a nossa filha. Ela veio antes ou depois? Ela tava com seis meses. Olha. Ela tava com seis meses. Então esse moço sofreu muito. Eu tô vendo nos olhinhos dele. Sofreu. A lembrança, né, filha? Tá emocionado, né? Sim, senhor, apóstolo. É, inclusive, é... A nossa pastora Simone, ela fez dezoito dias de jejum, né? Jejum e oração nas madrugadas. E ela determina... Sim, senhor. Ela tá aqui, a pastora Simone? Sim, senhor. É, o bispo Cássio tá aqui. Cadê o bispo? Cadê o bispo Carlos? Cássio. O bispo Cássio. Ah, é Cássio? Sim, senhor. É uma bênção. Mas cadê o bispo Cássio? Quer dizer que o casal de Deus aí orou por vocês, né? Sim, senhor, bispo. E Deus deu vitória, né, filho? Sim, senhor. Você nasceu de novo, então? Sim, senhor. Ele nasceu de novo, filha? Nasceu sim, apóstolo. E aí, quando foi pra terceira cirurgia, que a junta médica conversou comigo, desenganando ele, falando que ele ia pra UTI, que ele ia usar a bolsa de colostomia. Não souberam me precisar quanto tempo ele ficaria com essa bolsa de colostomia pela gravidade do intestino dele. E aí, ia pra UTI, eu não poderia mais ficar acompanhando ele, aí só Deus. Aí entregamos realmente na mão de Deus e Deus fez o milagre. Aí o médico que falou que as alças intestinais dele estariam todas necrosadas, grudadas, falou que seria uma cirurgia muito demorada, complicada, delicada. Com duas horas de cirurgia, ele veio falar comigo. Aí ele falou assim, ó, a cirurgia foi um sucesso, não vai precisar ele ir pra UTI, não precisou ele colocar a bolsa de colostomia e as alças intestinais dele estavam tranquilas, normais. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Diga a glória a Deus, filho. Dá um abraço a Deus. Glória a Deus.